Gente, a gente não perde nada, durante o processo de hidratação da banana, a gente tem que raspar a banana para tirar a película da banana, se chama mesocarpo, isso aqui é banana, a gente mistura um pouco de água, mistura, bota a água aí secretário, por favor, faz uma mistura de banana e depois a gente mistura no capim, vamos botar lá junto com o capim, aqui tem casca de banana, capim, folha de bananeira e o mesocarpo da banana, até a galinha come né, é um problema, e as vacas elas ficam assim, olha já estão tudo na porteira, querendo comer.